Olha aí, Gugu! Chegou a grande hora! Tô aqui com o Jota Cardoso, com o Paulinho Nogueira, com o Ivan e com o Kiko. Seja o que Deus quiser, né? O Marcelo, tomara que eu realize realmente o seu sonho. Mesmo eu indo, já tô satisfeita. Olha, boa sorte pra você. Cuidado, hein? Pra você. E vamos que vamos. Vamos ver. Será que vai? Ai, que medo! Tchau, minha mãe! Um beijo! Minha mãe, menininha! Ai, meu senhor do bom fim! Ai, meu Deus do céu, Pai, nós está no céu danificado, eu quero ir embora. Tá aqui, meu amor. Manda a frente. Deixa a reservada pra outro para-choque. A gente tem uma prejuvação, né, Nívia? Tá bom? Cabeça aí. Desse jeito, né, senhor? Entendeu? Tchau, hein. Tá? Eu tenho atenção que eu vou dizer aqui, ó. Tchau, minha mãe! Tchau, minha mãe! Tchau, minha mãe! Eu nem acredito! Consegui! Peraí, tira, tira com o papacete! Olha aí, Gugu, tudo em cima, graças a Deus! Ai, meu pai do céu, minha mãe, menininha! Olha aí! Marcelo, tô tremendo! Calma, a gente vai entrar em mim ainda! Realizei seu sonho, pelo amor de Deus! Não me apronta mais nenhuma dessas, Gugu! Um beijão! Viva a noite!